Essa sou eu, Ana. Estou sempre na minha. Sou a pessoa que prefere ouvir mais e falar menos. Não tenho muitos amigos. Amo sair e conhecer novos lugares, principalmente com meu namorado. Procuro sempre estar com ele, pois nunca me dei muito bem com a minha família. Mas tudo ficou mais difícil quando tive que conviver com cada um 24 horas por dia, durante meses. A OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus. Diante de uma tragédia como essa, uma nação para. Ao menos um instante em respeito a tantas vidas perdidas. Eu não me sinto bem em estar com minha família. Minha mãe nunca me deu atenção. E sempre foi diferente comigo. Sempre me culpou por todos os seus problemas. Sempre me coloca pra baixo. Interfere em praticamente tudo que eu faço. Seja como eu me visto, a profissão que eu quero ter, com quem eu devo namorar. Ela não gosta nem um pouco do meu namorado, o João. Só porque ele é negro e não é tudo que ela sempre planejou pra mim. Diferente do meu irmão, o Noah. Que é o filho perfeito. Porque ele sempre fez tudo do jeito que ela quis. Eu tô tão cansada. Cansada de quê, Ana? Não tá fazendo nada. Mãe, desde que mãe tô acabando a sua sentença de casa. Mãe, eu dou a liberdade de casa. Acala sua boca, abaixa as garrafas e barrer a casa. Eu amava sair de casa pra me sentir melhor. Mas daí chegou tudo isso e nos obrigou a ficar em casa. No lugar em que eu menos me sinto bem. Mas ainda bem que eu tenho o João para desabafar. Mãe, eu dou a liberdade de casa. 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 Obrigado.